Boa noite, meus caras! Pra quem tá acompanhando o canal, sabe que eu estou reagindo a várias animações de Chicky Man e outras animações também. E hoje eu encontrei esse canal, Aiden K, eu acho que é assim que se fala, que basicamente faz animações de Chicky Man, porém de um fã. Ele é um fã de Alan Becker, que cria animações de Chicky Man. Então passe aí no canal dele, porque a gente vai começar a reagir a todas as animações que ele produziu. Essa primeira animação, ela é bem curtinha. É uma animação pra você mandar pro seu amigo, mandar bom dia pra ele, tá ligado? Aí você manda essa animação e fala, bom dia. Ela é bem simples, ela é tipo um papo de 10, 15 segundos. Olha lá, e é só isso. E o cara caga na cabeça de lenda. Achei. E agora a gente vai ver a Animator vs. Animação Fan Made, né? Que é basicamente uma animação de fã criada por Alan Becker. Parece ser legal. E pra quem não viu as animações anteriores, procura na playlist Reacts do canal, porque tem muitas aí pra vocês verem. Beleza? E não se esqueça de se inscrever, porque todo dia às 19 eu posto pra vocês. E deixa o like também, que é muito importante. Pra gente continuar vendo animações. Vamos ver como é que funciona esse modo de animação dele. Como é que ele faz. Vamos ver se ele anima bem. Parece que sabe animar bem, pelo visto. O movimento dele é bom. Gostei já, cara. Quer ver que ele vai começar a brigar com a Ana do Alan Becker? Ele tá com aquilo ali, achando que aconteceu alguma coisa. Ai, já começou a briga. Ele acabou de ser criado o primeiro escolhido. Já começou a treta entre eles. Segunda parte, hein? Em breve. Mas é igual eu falei pra vocês, galera. As animações dele são animações de fã. Então, no início, são pequenas. Igual vocês viram. Aquelas outras tinham um minuto, dez segundos. E essa aqui já tem dois minutos. Já é maior. Essa aqui é a Animation vs Minecraft. Que eu já reagi pra vocês, Alan Becker. Essa aqui é a do fã. Essa aqui já tem o escolhido e já tem o laranja ali. É incrível que eles sempre começam brigando, né? Vou resumir pra vocês aqui. O escolhido... O escolhido não. O preto, ele tá com o negócio no laranja. E ele quer devolver. O que ele quer grafitar? Não entendi. Ele quer fazer alguma coisa, porém ele não lembra. Não é isso, me ajuda. É, ele quer fazer alguma coisa pra atacar ele, só que ele não lembra. Eu acho que talvez seja um canhão. Eita. O bicho constrói rápido, hein? Parece eu. Tá ligado. Nem sei construir. Realmente, eu não entendi o que ele tá fazendo. É uma casa normal? Por que eles constroem tão bem assim, né, mano? Eles constroem muito bem, cara. De verdade. É, ele fez uma casinha mesmo. Uma casinha. Ô, louco. Tô falando pra vocês. Todos eles constroem muito bem. É incrível. Eles constroem muito bem. Eles têm um dom pra isso. Não é possível. Ah, era só isso. Ele construiu a casa e dormiu. E o misterioso vendo tudo ali. Agora a gente vai ver a parte 2 daquela animação, tá? E galera, eu tô achando que a história da animação versus Minecraft dele é diferente. Não é a mesma história do Alan Becker. Eu acho que pode ser alguma história diferente. Então vamos prestar muita atenção pra quem nunca viu. Pra gente entender a história. Parece que aquele carinha, ele é um cara misterioso. Ele tá recapitulando alguma coisa que aconteceu, pelo visto. Não, ele tá indo mesmo. Ele esperou ficar a noite. Ah, ele esperou ele dormir pra se avançar. Mas por que que ele quer... Eu achei que ele era escolhido, mas não. Ele é só um... Um outro personagem, na real. E não é a laranja aquele. Acordou. Ah não, ele tava acordando. Ele nem viu que ele tava ali. Ah não, ele viu sim. Será que ele quer roubar esse bloco de grama dele? É roxo aquele, não é preto não, galera. Olha lá, ele usou um armor stand de bom suporte. Ah, não dá pra ele. Acho que vai dar uma coisa ruim. Ou não. Ah, eu achei que ele ia roubar, não. Mas não, né, não. Ele vai construir também. Olha isso, ele se constrói muito rápido. Quer ver que ele vai fazer um negócio mó gigante, mó bonito? Olha isso, velho. Olha isso. Comenta aqui pra mim se você constrói bem igual a eles. Eu não consigo. Nem de olho aberto. Não faz nenhum sentido isso, mano. É isso aí, velho. Comenta se você constrói bem. Talvez forçada. Ele não gostou, não. Ele não gostou, não. Ah, entendi o que aconteceu aqui agora. Ele não gostou do outro cara. Porque ele tá achando que aquele cara, ele é snob, tá ligado? Ele gosta de mostrar as coisas que ele faz. Aí ele foi dormir. Ele não gostou dele, não. O nome dele é Peach. Lembre-se dele, pra gente não ficar perdido. E esse é o roxo. Olha aí, tá cagando pra ele. Ele não gostou realmente. Meu amigo, ele criou... O que que ele fez? Mano, ele fez um negócio muito louco. E parece que o... Ele... Cagou. Porque ele fez. Mas, gente, o que que ele fez ali? Ele fez um negócio pra o futurista. Mano, que da hora, velho. O que que será que é isso? Mano, mas o que que ele fez foi muito legal, velho. Agora, 45 minutos depois. 45 minutos depois. Eu tô de cara até agora com o som que ele fez. Ele dormindo. Ele também só dorme esse time. Percebiam? Porque ele dorme. Toda hora ele tá dormindo, hein. Ele vai entrar na pasta que o... Que o roxo tava. O que que será que tem dentro dessa pasta? Comigo só. Continua na parte 3. Que ódio! Eu tava querendo saber o que ia ter. Bom, e pra gente continuar na ordem das animações que ele criou. Eu vou assistir agora do Naruto vs Sasuke. Que é a primeira animação que ele fez de modo... Ah, peraí, que surdo. Que surdo agora. Mas também é uma animação, porém, do Fabiano Cruz agora, né. É uma animação de fã do Fabiano Cruz. Que eu já trouxe pra vocês também, inclusive. E essa animação eu tô seguindo na ordem. Então não vê nada errado. Ó o Sasuke, todo metido. Aquele cabelinho dele top. Todo pimposo ele. Parece que vai ser uma animação de batalha. Ó o Naruto. Tô certo! Não parece aquele episódio que o Naruto fica com diarreia? Então a volta deles começaram a brigar do nada. Não vai ser novidade nenhuma, na real. Porque ele só briga. É cão e gato. Ó o Naruto lembrando. Ah, eu não sei o que. Eu nunca tive família. Ah, mentira. Ele tá lembrando de quando eles brigam. Quando eles eram pequenos. Eu não sei o que da hora. Como tá o Naruto de novo. Tipo assim, ali o Naruto ele já é... Adolescente. Adolescente. É, Malsasuke é bom. O bichinho é bom. O bicho é bom. Olha. O bicho tem um dom. O bicho tem um dom. O bicho tem um dom. Eita. O bicho tem um dom. O bicho tem um dom. Ah, essa época ele não sabia fazer o clone ainda bem. Ele ainda usava aquele negocinho na cabeça. É o clássico, então. O Naruto é o clássico esse. É, tá. É, Naruto quis comprar a brilha com o sassi. Agora vai, enfim. A forma que ele desvia das kunai. É, tá. Perdeu. Ah, ele tá lembrando. Ah, não. Isso aí é animação de quando eles brigam. Quando eles eram criança. Sá, que massa, cara. Ele replicou essa animação de quando eles eram criança. Quer ver que era o Júlio Escondido das Sombras? Ah, não. Não era, não. Ele realmente perdeu. Ele realmente perdeu. Cara, que da hora, velho. Que da hora, mano. Que da hora. De verdade, galera. Mano, eu curti demais. Se vocês quiserem que eu continue reagindo pra vocês essas animações de fã. Não esqueçam de deixar o like agora. E se inscrever e comentar as próximas. Porque eu gostei, mano. Eu achei muito bacana. De verdade.